Estamos aqui com o nosso Kirby incolor, se você não sabe que a gente tá incolor, porque você não é inscrito no canal, então já se inscreve rapidinho aí que eu não quero nem discutir aqui, tá? No último episódio a gente foi na Caverna dos Cabaços e eu pesquisei o que significa o Cabeige, é repolho, tá? Então é a Caverna do Repolho e a gente vai voltar lá na Caverna do Repolho, porque agora a gente precisa derrotar o chefe daqui E depois que a gente derrotar o chefe daqui, a gente vai pro Oceano de Oliva, que é na área 5. Se eu não me engano, é o oceano, cara. Se os meus velhos tempos estiverem sendo recordados. Ai, ai, quase pegou nas bombinhas, né? Não tô no Bombernen não, irmão. Bombernen. Bomber Enem. Será que eu tenho que subir lá em cima? Claro, né? Porque subir pra baixo não dá. Tem um monte de engraçadinho, que é cheio dessas piadinhas. Nossa, como ele é engraçado. Não pode vir uma redundância. Ó, fala, chato. Fala. Corrige então, chato. Nossa, eu tenho o Kirby moreno agora. Nossa, que delícia, mano. Deixa ele pardão. Gostei. Porque agora ele tá com padrão. Tá branco. Mas de novo? Tô com esse poder contra o Cabaço. Ainda bem, né? Ele é bom pra acabar com o Cabaço. Esse aqui é o Cortador de Cabaço. Esse é o nome do poder. Olha lá que Cabaço. Eu já sugo ele aqui. Pego o poder quentinho. Igual eu tô agora morrendo de calor. Nossa, tá calor demais aqui, galera. Tô gravando. Tipo assim, vocês tão vendo tudo editado. Vários dias diferentes. Mas eu tô gravando tudo num dia só. Porque como eu vou viajar, tem que adiantar vídeo. Por isso que eu quis trazer essa série, né? Eu falei, pô, é um jogo muito bom. Eu sempre quis trazer Kirby aqui pro canal. Eu já tinha trago um vídeo falando sobre os poderes do Kirby. Mas não tinha trazido no nosso gameplay ainda. Então eu falei, pô, esse é o momento. E eu vou morrer pra Spin. Eu sou muito burro. Inclusive, se você quer ver o vídeo dos poderes, né? Tá aqui em cima. Porque, olha, essa gameplay aqui tá lamentável. Caverna dos Cabaços realmente. Olha, mano, eu tô jogando igual um Cabaço, velho. É por causa da caverna. Essa é a Caverna dos Cabaços. Gostou da minha tradução? Não quero é do que repulho. Caverna dos Cabaços. Pelo amor de Deus, que nome é esse, cara? Se fosse eu trabalhando lá na Nintendo, eu daria lá no melhor. Caverna dos Cabaços é bom. Nossa, eu vou direto. É o direto que eu tenho que ir. É sobre... Área 8? Área 8 a gente também não acessou ainda, né? A área 8 eu não sei o que é. Ah, é as ruínas. Eu também não sei o que é Redish. Vou ter que dar uma olhadinha depois. Tá, a gente pode parar nas ruínas sem querer, cara. Eu tenho que ir pra baixo. Mas não é por aqui. Tá. Eu tenho que tentar dar um... Nossa, eu vou largar isso aqui porque eu tô dando muito bosta. Spark é um dos piores poderes nesse jogo. Eu nunca gostei de jogar com ele. Eu acho que nenhum Kirby eu gostei. Olha, eu acho que é esse aqui, ó. Se fosse o outro... Nossa, legal. Então a gente às vezes pode nem ir pra... Pra... Pro Oceano de Oliva agora. Talvez a gente possa ir... Pra as ruínas. Ainda não sei o nome das ruínas, certo? Mas nada que é uma pesquisinha não ajude, né? Porque eu preciso estudar mais sobre a língua inglesa. Porque é muito importante para a minha carreira. Gostaram? Tá tudo errado. Acreditou porque é trouxa. Na verdade, acho que não tá tão errado assim, não. Eu que me deprecio. Vai ter que melhorar a pronúncia, né? Você tá treinando aí, filho e forte a vida toda, entendeu? Pra dar uma... Alegria aí pra nossa família. Ah, mano. Eu não consigo dar alegria nem pra vocês, cara. Não que vocês sejam... Menos escurotantes. É por aqui. Uh! Ah, mano. Tinha que ser o Brontobert. Só porque eu tô gravando, mano. Eu sei que eu sou famoso. E é o sonho de todos vocês aparecer no meu vídeo. Eu sei que é. Ah, não precisa fazer essas palha... Ah! Eles são cheios de palhaçadinhas pra cima de mim, né? Ah, não acredito, cara. Será que vai dar errado aqui? Não. Mas eu perdi alguma coisa. A certeza é que ia ter uma tinta do Kirby roxo, mano. Igual a paleta de cores dessa fase. Mas aí eu fui cabaço e errei. O bom é que agora não tem mais como errar, né? Toma, trouxa. Vai, me acerta aí. Eu quero ver. Toma, pedra cinza. Nossa, olha o dano disso aqui. Se alguém falar que isso é balanceado, não existe. Tá, peraí, mano. O bonkers é shapeado, né? Ó o lombrão do homem. Eu tô molhando na academia pra fazer isso, né? Vai ficar desse jeitinho. Shape bonkers. Olha, chegamos. Quem que é o chefe daqui? Eu não faço a mínima ideia. Mas se teve um bonkers aqui, provavelmente o martelo é bom, né? E se você não sabia que eu fazia academia, você não me segue no Instagram, hein? Enquanto a gente chega no chefe, já vai seguir. Eita! Achei que ia ter um espelho. Toma. Toma, rápido. Mole. Molão, mole. Eita, ele jogou uma pedrinha ali de sacanagem, hein? Aquela ali jogou só na maciota. Nossa, que fácil. É, basicamente joga um tudo em nós. É, agora doeu. Agora doeu, calma aí. Ai! Nossa, eu jurava que eu tinha ganhado. Eu jurava. Ah, mano. Talvez isso aqui seja bom nele, hein? O laser também, porque aqui o mapa é meio propício. Ele é meio assim, meio... Né? Lemmings. Nossa! É difícil esse jogo, hein? Quem já jogou Lemmings aí, deixa aí nos comentários. Deu a lembrada. Os gráficos desse Kirby lembram, né? Lemmings de Super Nintendo. Nossa, esse dano que eu dei foi medíocre demais. E aí? Vamos aparecer? Nossa! Esse poder dá muito pouco dano. É muito que é pouco, tá ligado? É, mas ele me protege se eu pegar a distância certa. Gameplay. Gameplay. Ai! Foi fazer graça. Mas eu realmente fiquei ali, spawnando. Porra. Ah! Eu joguei fora, rapaziada. Perdemos. O bom é que ele sempre está jogando em tudo em nós, né? Nossa, eu engurei um barril, mano. Pô, e de onde ele tira esses bagulhos? Nem tem no jogo, né? Pô, mas até que é mais fácil sem poder. Porque dá mais dano. Pô, mas calma aí! Ele jogou uma pá de coisa em mim, cara. Calma, é um de cada vez. Minha boca... Não consegue chupar vários ao mesmo tempo. Caramba, calma aí. Caramba, faltou muito. Pior que essa bosta é fácil, mano. Pegar o arremesso. Já que ele joga coisa, se eu devolver tudo na boca dele, talvez resolva. Caramba, por que eu estou com dificuldade nessa topeira, velho? Que ódio, mano. É mó tatuzão. Olha lá, lá vem ele, ó. Botou só a carinha pra dizer que é ele. Olha, não vai começar por baixo dessa vez, não. Sempre está ali em cima, primeiro. Nossa, isso aqui vai ser uma bosta, na real. É difícil de você direcionar. Ah, que merda, cara. Já estou frustrado, mano. Eu fiz uma escolha ruim. Olha. Pô, até aqui não. Deu bastante dano. Nossa, eu quase ia jogando fora, achando que eu estava com poder ainda. Pô, esse aqui está dando bastante dano. Se eu não for muito burro, dá pra gente arrebentar ele. Joguei muito pra cima. É meio difícil de direcionar, mas o bagulho é bom contra ele. Ah, que droga, mano. Eu tenho medo daquele bagulho explodir em mim, mano. Ele fica meio que pegando fogo. Cadê ele? Onde? Bota a cara aí. Ah, tem um limite. Eu não posso segurar o tempo que eu quiser. É, ia ser roubado. Se eu pudesse segurar o tempo todo. Caramba, fica um pouquinho isso. Tá bom, deu pra dar um daninho nele. Falta só duas costadinhas nele. Tá, eu vou jogar meu próprio poder nele agora. Ah! Sempre que eu vou fazer graça, eu me laço. Agora tem que... Ai! Foi quase, mano. Vai logo, eu estou ansioso. Se eu engolisse e ganhasse o poder da bomba, ia ser legal, né? Eu não sei se eu ganharia. Poxa, ele botou a cabecinha ali ainda. Olha lá, agora tá tudo errado, mano. Saiu tudo da ordem. Tinha que ser a topeira. E agora, a gente pode ir pras ruínas, né? A gente quase acessou elas sem querer. Então, não é um lugar difícil de acessar. Porque, pô, fase de água, sinceramente, merece ir pro final, né? São as mais chatas. Ai! Travou o jogo. Olha o lag que dá. Não! E cabaço. É só na caverna que acontece isso, né? Porque essa daqui é a caverna dos cabaços. Ai, eu não peguei o carinha que é... Ah, mano. Pra me cabar, só vou demorar pra derrotar o Batafire. Nossa, olha essa finurinha que eu consegui me enfiar. Acho que nem era pra dar pra fazer isso e eu consegui. E caraca, ele morreu rápido também, né? Acho que esse chefe é uma bosta mesmo. Ele é um dos mais fáceis de me enxergar isso, assim. É um dos únicos que eu não tenho dificuldade. E o Mr. Frosty. Nossa, faz tempo que eu não vejo ele também. Só teve na mansão, eu acho. Um dos primeiros vídeos dessa série. Inclusive, se você perder o cara... Eu falo pra você, ó. Você tem que ir lá ver. Porque tá um melzinho. Então é melzinho? Aí você comenta. Na chupita. Vamos lá, vamos lá. Tô educando vocês, galera. Eu falo, então é melzinho? Aí você fala, na chupita. Comenta aí, na chupita. Tô falando sério, mano. Todo mundo vai achar engraçado, mano. Eu juro. Olha como eu tô rindo. Eu tô rindo, laringologista. Não, mano. Eu tô fazendo piador com o cara me furando, velho. Deus tá vendo. Ai, peraí. Eu tô indo errado. Não tô, não. Eu sou muito inseguro com o Metroidvania, cara. Olha lá. Tinha que ser o Roly Poly. Só porque ele tem o nome descolado. Ele pode... Acho que pode me bagaçar assim. Olha. Desbloqueamos mais uma parte do mapa. E tamo quase, hein? Tamo quase desbloqueando o mapa inteiro. E aqui no lobby principal, a gente vai encerrar esse vídeo. Mais um progressão. Já temos uma rota que a gente vai seguir no próximo vídeo. Se você quiser acompanhar essa rota, você tem que se inscrever aqui no canal. Porque senão você vai ficar muito triste de não ver a continuação dessa série, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. E até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri